O coração da nossa gente está batendo mais forte. A Prefeitura de Uberlândia inovou ao implantar as cirurgias cardíacas no Hospital Municipal. E a espera caiu tanto que estamos entre as 10 melhores do Brasil. Operaram meu coração no Hospital Municipal e salvou minha vida. Assim como as cirurgias de catarata, vamos também zerar a fila do cateterismo até que todo mundo seja atendido. E outra excelente notícia. Para quem fez cirurgias cardíacas, a reabilitação acontece no Centro Vida, espaço que antes era só para Covid e agora atende pacientes cardíacos. A saúde aqui é prioridade número 1. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.